De que serve ter o mapa? Se o fim está traçado? De que serve a terra vista? Se o barco está parado? De que serve ter a chave? Se a porta está aberta? Pra que servem as palavras? Se a casa está deserta? Aquele era o tempo em que as mãos se fechavam E nas noites brilhantes as palavras voavam Eu via que o céu me nascia dos dedos A ursa maior eram ferros acesos Marinheiros perdidos em portos distantes Em bares escondidos em sonhos gigantes A cidade vazia da cor do asfalto Alguém me pedia que eu cantasse mais alto Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva dessa espada? Quem me diz onde é a estrada? Aquele era o tempo em que as sombras se abriam Em que homens negavam o que outros erguiam Eu bebia da vida em goles pequenos Tropeçava no riso, abraçava de menos De costas voltadas De costas voltadas não se vê o futuro Nem o rumo da bala, nem a falha no muro E alguém me gritava com voz de profeta Que o caminho se faz entre o alto e a seta Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva dessa espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva dessa espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva os meus fantasmas? Quem me salva dessa espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva os meus fantasmas? Quem me leva os meus fantasmas? Quem me leva? Quem me leva os meus fantasmas? Quem me leva os meus fantasmas? Quem me leva os meus fantasmas?